Áreas de plantio com maior produtividade, mais oferta de matéria-prima para as fábricas de fécula de mandioca, produto conhecido também como polvilho ou amido de mandioca. Esta, no município de Ivinhema, em Mato Grosso do Sul, em atividade há mais de 30 anos, recebe cerca de 400 toneladas de mandioca por dia. Segundo o gerente da empresa, a produção do campo tem sido suficiente para atender a demanda do mercado ainda em crescimento. Antes se tinha uma área grande e baixa produção, então foi se tecnificando isso daí, a ponto de produtores hoje colher até 150 toneladas por alqueira. Não é uma regra, mas 80, 90, 100, 120 é normal. O produtor investiu, se instruiu, foi atrás de técnicos e de técnica e aplicou e deu certo. Os caminhões que chegam da lavoura são pesados e uma amostra da carga deve ser analisada para o cálculo do pagamento. O rendimento ou preço pago pela indústria de beneficiamento ao produtor rural é proporcional ao rendimento da própria mandioca, o chamado teor de amido, que hoje varia de 270 a 330 reais por tonelada. O descarregamento é o início do processo de fabricação da fécula. A mandioca deve passar por uma primeira limpeza para retirar a terra e a sujeira mais grossa. A esteira leva à lavagem. Toda a água aqui é reaproveitada. Depois da retirada da casca fina, aquela de cor marrom, a mandioca é picada e triturada, para depois chegar aos equipamentos que retiram a massa, este resíduo que pode ser misturado à ração animal ou usado como adubo orgânico. A parte líquida entra nas centrífugas, para separar a água do caldo branco, de onde é extraído o amido. Úmido, ele ainda precisa ser colocado na secagem antes de ser embalado e estar pronto para venda, já como fécula de mandioca. As pessoas dentro do ramo, os técnicos, os pesquisadores, cada vez vão descobrindo mais coisas da aplicação da mandioca. Porque tem gente que acha que o amido da mandioca só é para fazer bolacha e tal. E se você for numerar, tem mais de 100 atividades. O frigorífico, daí já diversifica para a linha farmacêutica, teste e assim por diante. É uma gama grande. Se for aqui numerar, vai longe. E a indústria tem capacidade para aumentar, ampliar a questão do beneficiamento da própria mandioca, da produção da fécula? Com certeza, com certeza. Nós temos a nossa capacidade hoje de 400 toneladas. E seguramente ela pode ir para 600, 700, 800 sem problema nenhum. Essa expansão vai ser de acordo com a necessidade e a produção. Mas hoje estamos tranquilos.